Nothing more for you Essa praça não é por turistas, é praça por chapadense Essa rua não é por turista, é por cidadão de Chapada Então, sendo boa pra vocês, pra nós, maturocenses Com certeza ela também será boa Por cidadãos de outros estados ou de outros países que porventura vieram aqui Eu continuo aqui em Chapada do Guimarães Hoje no dia da inauguração dessa praça maravilhosa Tô aqui na melhor sorveteria aqui de Chapada Uma senhora que mora aqui já há muitos anos Não sei se nasceu e criou aqui, como que é o nome da senhora? Isis A senhora também é daqui, criou aqui ou não, veio pra cá muitos anos atrás? Não, eu me criei aqui Nasci em Cuiabá, mas sempre chapadense Como é que a senhora vê hoje essa inauguração pelo governo do estado? Eu tô impressionado, daqui a pouco vai ter as luzes Eu acho que vou ficar mais impressionada Ele tem cobertura de rua Como é que a senhora vê essa evolução e essa inauguração do governo aqui Nessa tradicional pracinha de Chapada do Guimarães? Olha, foi um momento muito esperado por todos nós, né? Esse momento foi muito esperado Então a gente tá assim, achando linda a cidade A nossa perspectiva, né? Para os dias melhores são enormes, né? Então pra nós está sendo ótimo Chapada que é uma cidade turística hoje Recebe pessoas que fazem turismo do Brasil inteiro Turistas do Brasil inteiro e até do exterior Já é um cartão postal a partir de agora, né? Sim, com certeza Já era, né? Agora vai ser melhor ainda, né? O canal da Sorveteria? Sorveteria Anis Sorveteria Anis É uma parceria forte Você não sabe quanto é forte essa parceria aqui Vou falar com a gerente, como é que é essa? Júnia Júnia, como é que você vê essa inauguração dessa praça maravilhosa? Essa inauguração mostrou pra gente a capacidade e a grandeza que tem Chapada dos Guimarães, né? Eu sou nascida e criada aqui Eu tô na Sorveteria, trabalhando com elas desde 2011 Elas estão na praça desde 1995 Então, assim, é um ponto histórico Chapada é um ponto histórico A gente vê que mudou o público Tá tendo mais movimento Então, assim, pra gente é uma grandeza muito grande E muda a história de Chapada com essa praça maravilhosa Que era pracinha, agora virou uma praça gigante É, virou uma praça gigante, concordo com você E é um ponto turístico, né? A gente já recebe turístico de fora do mundo inteiro E hoje em dia a gente vai receber mais É isso aí, vamos pegar aqui com a proprietária aqui da Da, da, da Sorveteria Maral Deixa a mensagem de Feliz Natal Feliz Anovo pra crescer no programa em casa Ah, sim, eu desejo a todos um Feliz Natal Um ano novo e esplêndido pra todo mundo Que nós merecemos Que a gente teve dias muito ruins, né? Com pandemia Pra nós foi muito mais ainda, né? Porque da praça fechada Mas a gente acha, assim, que 2024 Vai ser um ano muito bom pra todos nós Eu desejo isso a todos nós, né? Realmente Eu continuo aqui Hoje na entrega da praça Aqui na Chapada de Guimarães Pelo governador, pelo deputado Botelho Pelo prefeito de Chapada E várias outras autoridades Dona Virgínia, governador Mauro Mendes Prefeito de Chapada Botelho, Dona Sônia Todo mundo por aqui Olha lá no meu amigo e parceiro Grande empresário, Anildo Lima Barros Que tem residência também aqui em Chapada Aí às vezes cede até pra gente Fazer alguma gravação aqui Vem aqui prestigiar o prefeito, o governador e o presidente da Assembleia, né meu amigo? Sim, claro Essa inauguração hoje é muito representativa Do povo de Chapada Eu tenho investimento aqui na Chapada E principalmente Pro Mato Grosso Porque Chapada, sem dúvida nenhuma É o melhor polo turístico Que o Mato Grosso tem E o governador tem essa visão De promover a Chapada Nós temos a oportunidade de criar aqui Ser um gerador de emprego E de riqueza E eu quero agradecer de coração Ao governador Mauro Mendes A primeira dama de Virginia Ao deputado Botelho E eu sei que é um grande batalhador Por nessa cidade também Ele tem residência aqui Então eu fico feliz Ao prefeito Grande prefeito Está fazendo muita coisa por Chapada E essa praça ficou magnífica Essa aqui ficou compatível Com o que deve ser a Chapada Guimarães Eu continuo aqui Nessa inauguração maravilhosa Tão esperado Por toda a população aqui De Chapada Guimarães E de Mato Grosso como um todo Porque Chapada Guimarães hoje Recebe turistas Não só do Brasil Como principalmente também Da grande embaixada Cuiabana Do estado como um todo E o prefeitão Osmar Froni Vai falar com certeza A alegria radiante Nesse dia Tão esperado Não só para o senhor como prefeito Como para toda a população chapadense Sim, nós estamos Dividindo esse momento De alegria De reconhecimento E de gratidão A essa obra magnífica Do governo do estado Mauro Mendes Com investimentos importantes Tanto na rua coberta Como no espaço da praça E que tem harmonia Com o santuário de Santana Que é um patrimônio Construído em 1779 Então no coração da Chapada Se cria um espaço harmônico De valor histórico E de valor As manifestações As congratulações Os encontros Os amigos A família O lazer O entretenimento É importante Pouca cidade Tem um centro Tão Tão de encontro com isso Das nossas famílias De Chapada Das cidades de Mato Grosso Do povo Mato Grossense Dos cuiabanos Dos brasileiros Que vêm a Chapada Dos turistas internacionais Que Nas temporadas Passam por aqui Com certeza Vão levar de Chapada A impressão De obras tão importantes Do estado de Mato Grosso Que acredita no turismo Que acredita Nesse setor Que cria uma cadeia Econômica Muito importante Então eu tenho que manifestar E dividir com a minha população Todo esse momento de alegria E de gratidão Pelo investimento do governo O governo de Mato Grosso Tem investido na cidade E com isso Ela vai se transformar A primeira cidade nossa E a segunda cidade De todos os Mato Grosenses Eu busco isso Com muito foco Porque eu sei Que o povo Mato Grosense Que trabalha no agronegócio Tem muito pouca oportunidade Para o lazer Para fazer o turismo Fora do estado E pode fazer dentro do estado E esse local especial É a Chapada dos Guimarães Que é uma cidade Serrana De clima ameno Mas também tem o Lago do Manso Como atrativo Então eu acredito nisso Governador A cada dia Tem essa visão Próxima a isso Criando o Parque Novo Mato Grosso Criando um corredor Na 251 Importante para o turismo Se discutindo Um novo acesso Da 030 Então eu acho que a Chapada Tem uma nova etapa Depois dessa obra No centro da cidade Prefeito, só uma pergunta Antes dos meus colegas Participarem também Eu acho que em relação Ao turismo Ficou bem claro Que realmente já está Agregou muito Isso aqui O senhor vai poder realmente Você vê os turistas Ainda com mais conforto A Chapada tem um problema Crônico Que é o problema da água Que se estende também Lá em Vazegrande Mas vamos falar de Chapada Como é que está Para resolver essa situação Como é que está Para resolver esse problema Falta pouco Falta muito O que o senhor está Tomando desse tudo Para que isso possa Ser resolvido No curto espaço de tempo E fique perfeito Realmente para o turismo Para a Chapada Nos últimos tempos Nós não estamos Enfrentando Problemas seríssimos De abastecimento de água Nós temos Uma captação Construída recentemente Que tem uma capacidade De abastecer 35 mil pessoas Nos momentos de eventos Que a cidade Recebe grande fluxo De pessoas Realmente a gente Passa no limite Mas nós estamos Com um diálogo Com o secretário de Estado Marcelo de Oliveira Que se dispôr Já uma equipe Para fazer esse diagnóstico Vamos melhorar O sistema De reservatório De distribuição De manutenção E estudar Fazer um estudo Da água do Rio da Casca Até a cidade É um estudo preliminar Mas o que está Apontando é isso Então Por enquanto Nós estamos Com garantia De abastecimento De água O que nos preocupa É o grande investimento Em condomínios Que está acontecendo Grupos que estão Fazendo investimento E é bom para nós Porque gera emprego Gera renda Atrai Novos moradores Com grande capital Capacidade De gerar emprego Mas a gente Tem que dar garantia Então eu acredito Que essa parceria Governo do Estado E Prefeitura Nós vamos conseguir Administrar A questão De abastecimento De água Outra questão Que preocupa também Que nós devemos Implantar em 2024 É a questão Do monitoramento Através de câmaras Principalmente no centro No entorno No entorno da cidade Nos pontos atrativos Nos corredores Da zona rural Para a gente garantir Uma ligação Das câmaras A Secretaria De Segurança E permitir Que a gente Possa ter um monitoramento E uma garantia E uma garantia de segurança E uma garantia de segurança E uma garantia de segurança